Diga quem você é Me diga, me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser só mais um bonitinho Nem transparecer consciente, inconsequente Sem se preocupar em ser adulto ou criança O importante é ser você Mesmo que seja Estranho, seja você Mesmo que seja Bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja Estranho, seja você Mesmo que seja Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser É só mais um bonitinho É só mais um bonitinho Nem transparecer Consciente, inconsciente Consciente, inconsciente Sem se Crega! O S tintílio Atrag coach Etle AdREAM Coge A Zu Sua roupa não é igual ao meu tamanho Não é igual ao seu caráter Não é igual, não é igual, não é igual And I had enough of it, but I don't care I had enough of it, but I don't care I had enough of it, but I don't care I had enough of it, but I don't care Diga quem você é, me diga Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida E o importante é ser você Mesmo que seja estranho, seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja estranho, seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja estranho, seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja estranho, seja você